O consumo de leite materno é muito importante para o crescimento saudável do bebê. E o Ressuar foi conhecer uma ONG diferente, que se preocupa com essa questão. A EMS Brasil é uma comunidade virtual que, através das mídias sociais, divulga a importância do aleitamento materno nos primeiros meses de vida da criança. O consumo de leite materno é muito importante para o crescimento. As crianças a partir de seis meses é para facilitar o entendimento da mãe quanto a alimentação e introdução alimentar saudável para a criança. Eu sou uma cozinheira, lógico, por experiência própria, então eu estou sempre fazendo experiências na cozinha desde que a minha filha nasceu. Então, quando eu me vi com uma criança pequena que precisava fazer a introdução alimentar de forma saudável, que é com o que eu me preocupo, eu comecei a fazer testes. E desses testes saiu esse bolinho que ela come desde os seis meses. A importância da MS é exatamente essa troca de experiências, que a gente tem muita dúvida até quando amamentar, de quanto em quanto tempo, se está fissurado, eu continuo ou não. Então, é muita ajuda que a gente recebe e compartilhando a amamentação só vai melhorando. A maior importância para mim, eu acho que é essa sensação de acolhimento. A gente sente que tem um colo, que tem pessoas que compreendem o que a gente está passando, a gente sabe que é normal, que é natural e a gente acha força em outras pessoas para continuar com esse processo de amamentação que é tão importante. Eu não tinha noção do que era a amamentação até ver o meu filho se alimentando de mim. É uma coisa assim que a gente até fica emocionada, porque acho que é o que a gente tem de mais puro para entregar para a criança, sabe? É amor puro. O grupo Aleitamento Materno Solidário tem 16 mil mães e ele divide-se em subgrupos, nos quais a gente fala sobre maternidade, sobre vacinação, sobre introdução alimentar. A nossa página oficial é amsbrasil, no Facebook. A nossa sede fica na Rua Saturno, número 153, conjunto 2. E a gente tem um e-mail para contato, é contatoamsbrasil.com Qualquer dúvida é só mandar um e-mail para a gente, que a gente tem o maior prazer em responder. E aí E aí E aí E aí E aí E aí